O sangue é vital ao organismo e no homem adulto seu volume varia de 5 a 6 litros, representando cerca de 6 a 8% do peso corporal. A função básica do sangue é manter a homeostase do organismo. Ele transporta o oxigênio e as substâncias nutrientes para as células e remove dióxido de carbono e outros produtos de excreção celular. Nos pulmões, rins e no fígado, o sangue recebe o devido trato e volta à circulação totalmente renovado. Outras funções e composição do sangue você fica sabendo agora com Constantino. Olá pessoal, aquele abraço é uma satisfação muito grande, né? Estar com vocês novamente, para juntos, batermos um papinho sobre a vida. Biologia é a ciência que estuda a vida. O tema do nosso encontro de hoje é o estudo do sangue. É verdade. Vamos bater um papinho hoje, né? Está o primeiro papinho sobre sangue, né? Sangue 1. Está a primeira aula sobre sangue. O sangue humano, ele pode ser considerado como sendo um tipo de tecido? O nosso sangue é um tecido? Claro, é um tecido. Mas por que o sangue humano é um tecido? Ora, porque ele apresenta um conjunto de células. Um conjunto de células forma um tecido. É verdade que a parte intercelular é líquida e chamada de plasma. Plasma. Você sabe quais são as células sanguíneas? Você conhece as células? Quais são? Os glóbulos vermelhos, as hemácias, os glóbulos brancos, os leucócitos e as plaquetas. É verdade. Vamos conferir? Vamos? Acompanhe. Conferindo. Sangue humano. Veja. O sangue é uma variedade de tecido conjuntivo. É um certo tipo de tecido conjuntivo. Tem uma parte celular, uma parte figurada. Essa parte figurada, formada por células. Tem uma parte líquida intercelular, que é o plasma sanguíneo. É líquido, né? Quais são as células sanguíneas? Quais são as células sanguíneas? Bem, a célula que nós temos em maior quantidade é o glóbulo vermelho. A hemácia, o eritrócito, o glóbulo vermelho do sangue. Temos também a plaqueta, o trombócito, que é uma célula que evita hemorragia, né? A plaqueta, o trombócito. E temos também o glóbulo branco do sangue, o glóbulo branco do sangue, que é o leucócito. A propósito, quais são as funções das células sanguíneas? Você está lembrado? Já guardou as funções das células sanguíneas? Vamos acompanhar. Funções das células sanguíneas. Veja. Bem, a primeira célula sanguínea é a hemácia, o glóbulo vermelho, né? É elemento figurado, né? A hemácia é o glóbulo vermelho. A função dela é o transporte de gases respiratórios, né? Principalmente o transporte de oxigênio, né? Não é verdade? Especialmente o transporte de oxigênio, né? De gases respiratórios. A célula que evita hemorragia, que atua na coagulação, a plaqueta. Atua na coagulação sanguínea, a plaqueta. E a célula que atua na defesa contra infecções, que é o glóbulo branco do sangue. Não é isso? Tá? Acho que agora você já guardou, né? Qual é a célula que transporta gases respiratórios? A hemácia. Que célula que atua na coagulação? A plaqueta. E qual é a célula que atua na defesa do organismo? É o glóbulo branco, né? É o glóbulo branco. Quantos glóbulos vermelhos você tem? Quantos glóbulos vermelhos? Vamos dar uma espiadinha? Vamos, acompanhe. Número de células sanguíneas. Repare. Um milímetro cúbico de sangue de homem, um milímetro cúbico de sangue de homem, tá? Tem cerca de 5,5 a 6 milhões de glóbulos vermelhos. Olha só. 5,5 a 6 milhões de glóbulos vermelhos no milímetro cúbico de sangue de homem, né? A mulher. A mulher tem um pouquinho menos, né? De 4,5 a 5 milhões de glóbulos vermelhos, né? 4,5 a 5 milhões. Como a Fania já falou, né? No comecinho do programa. É verdade, né? Pessoal, quantas plaquetas nós temos? Quantas plaquetas? Bem, agora é um número bem inferior, né? De 150 mil, mil em não milhões, a 450 mil por milímetro cúbico de sangue. 150 mil a 450 mil por milímetro cúbico de sangue. Qual é a célula menos numerosa do nosso sangue? É o glóbulo branco. O glóbulo branco nós temos apenas de 6 mil a 9 mil por milímetro cúbico de sangue. Acordou? Vamos ver? Chamadinho oral. Hemácias. 5,5 a 6 milhões por milímetro cúbico de sangue de homem, né? A mulher é um bocadinho a menos, né? 4,5 a 5 milhões. Plaquetas. 150 mil a 450 mil por milímetro cúbico, né? Mas qual é a célula menos numerosa do sangue humano? Qual que é? A menos numerosa. De 6 mil a 9 mil leucócitos, glóbulos brancos. A célula que atua na defesa do organismo, né? A propósito, qual é a forma de um glóbulo vermelho? Qual é a forma do glóbulo vermelho? É verdade. Um glóbulo vermelho é um disco. Ele é discoide. É uma célula bicôncava. Lá é côncava por cima, é côncava por baixo, bicôncava. No caso do mamífero, anucleada, hein? Tá? Anucleada. Vamos dar uma espiadinha numa hemácia? Em vista frontal e em vista de perfil. Veja. Acompanhe. Aqui está. Olha que coisa bonita. Olha lá. A hemácia vista de perfil. Em corte, né? Veja que ela é bicôncava, né? Ela é côncava embaixo e também é côncava em cima, né? Tem uma concavidade aqui, né? Ela é bicôncava. Côncava embaixo, côncava em cima, né? Tá? Forma discoide. Aqui é uma hemácia em vista frontal. Uma hemácia em vista frontal, né? Um glóbulo vermelho. Nós temos cerca de 5,5 milhões de células iguais a essa por milímetro público de sangue. Não é verdade? O sangue tem uma função muito importante também, que é ajudar a manter a homeostase, não é verdade? O equilíbrio do meio interno, né? Quando o indivíduo se corta, por exemplo, quando o indivíduo se corta, ele corre o risco de ter problemas com essa homeostase? Claro, né? Imediatamente vai ter que ocorrer o que nós chamamos de coagulação. Coagulação. Acompanhe. O mecanismo da coagulação. Veja. Aqui está. Uma vitamina importantíssima para evitar a hemorragia é a vitamina K. Como é que você obtém essa vitamina K? Você já ouviu falar em alimentos ricos em lactobacilos vivos? Já ouviu falar? Alimento rico em lactobacilos vivos? São bactérias que moram na nossa flora intestinal. Verdade, moram no nosso intestino, né? E produzem vitaminas. Por exemplo, a vitamina K. Acompanhe. O que acontece com essa vitamina? Veja aqui comigo. Olha lá. Essa vitamina é usada pelo fígado, órgão de mil e uma utilidades, na síntese de protrombina. Prótrombina. Para essa protrombina funcionar, ela tem que virar a enzima trombina. Guarda isso, hein? Tá? A enzima da coagulação é a trombina. Ela ajuda a formar trombo. É a trombina. O que precisa para que a protrombina se transforme em trombina? Acompanhe aqui comigo, veja. Para que a protrombina se transforme em trombina, é necessária a presença de uma segunda enzima, que é a tromboplastina. Essa enzima é liberada pela plaqueta no local do corte, né? E pelas células cortadas mesmo. A tromboplastina tem nas células em geral, né? É verdade que na plaqueta é uma maior quantidade. Ela só funciona na presença de íons de cálcio. Precisa de íons de cálcio, né? O indivíduo se cortou. Na presença de íons de cálcio, a enzima tromboplastina fez com que a protrombina se transformasse em trombina. Tá? O nosso plasma tem várias proteínas. Uma delas é o fibrinogênio. Uma proteína solúvel, viu? Tá? Na presença de trombina, vira a fibrina, que é o coágulo. Acompanhou? Vamos recapitular? Vamos? Você é capaz de fazer o eco da minha voz? Você podia em casa repetir o que eu dissesse? Pode ser? Faz o eco assim, ó. Tromboplastina, tromboplastina, em presença de cálcio, em presença de cálcio, transforma a pró-trombina, transforma a pró-trombina, em trombina, em trombina. E a trombina, e a trombina, transforma o fibrinogênio, transforma o fibrinogênio, em fibrina, em fibrina. E o sangue coagulou, o sangue coagulou, o sangue... Acompanhe novamente o quadrinho, vamos recapitular essa história, vamos? Veja, mais uma vez aqui, acompanha comigo, olha lá. Aí está. O fígado usa a vitamina K, produzida por bactérias, para produzir pró-trombina, que na presença de cálcio e da tromboplastina, se transforma em trombina, que faz o fibrinogênio, o fibrinogênio virar fibrina e o sangue coagula. O sangue coagula é verdade. É uma pena, mas algumas pessoas nascem com uma doença genética e têm dificuldade na produção dessa tromboplastina. Falta uma proteína, um fator de coagulação, que intervém na produção de tromboplastina. São os indivíduos hemofílicos, não é? Acompanhe, veja. Indivíduo hemofílico, indivíduo que nasce com homofilia, uma doença ligada a sexo, ele recebeu no seu cromossomo X, no seu cromossomo X, um gen, um gen Hzinho, que faz o indivíduo ser incapaz de produzir um fator que atua na coagulação. Esse indivíduo tem hemorragia com muita frequência, não é? Ele tem que, periodicamente, receber esse fator aí, essa proteína, não é? Que vai interferir na coagulação, tá? Olha lá, ele está recebendo ali uma proteína, um fator que ajuda na produção da tromboplastina, tromboplastina, para que ele possa formar a trombina, para que o sangue dele possa coagular, não é? Decapitulando, pessoal, como é que é a história? Olha, o que é a hemofilia? Uma doença ligada a sexo, o gen localiza-se no cromossomo X, que veio da mamãe, não é? E o menininho recebeu esse cromossomo da mamãe, com o gen anormal, tem dificuldade em produzir tromboplastina. O que acontece? Ele tem dificuldade em coagular o sangue, não é? Ele vai ter que receber essa proteína, não é? Esse fator aí, chamado fator Cristimans, ou componente tromboplástico do plasma, Uma substância que atua na produção da tromboplastina, para que o sangue coagule e para que ele mantenha o equilíbrio do meio interno, a sua homeostase. Um abração, pessoal. Um abração, pessoal.